Eu acho que o dinheiro compra três coisas que são bem importantes e que estão atreladas à felicidade. Primeiro, segurança. Segurança te traz paz e paz é um grande amigo da felicidade, não é verdade? É tirar a tua felicidade e tirar a tua paz, não é verdade? Dinheiro realiza sonhos. Quem é um grande amigo também da felicidade? Realiza sonhos, não é verdade? Dinheiro compra a oportunidade de você ajudar as pessoas que você gosta. Quem tem um coração bom e ajuda pessoas que ela ama, isso também traz felicidade. Então eu acho que o dinheiro traz coisas que são muito parentes próximos à felicidade. Agora, felicidade é um estado de espírito, né? Então eu acho que a palavra felicidade pra cada um é tão relativo. Por exemplo, eu sou feliz por ter uma vida regrada. É meu. Se você começar a me levar pra um monte de lugar e eu começar a perder as minhas regras da vida, eu começo a ficar chateado. Porque eu fui criado assim. Então eu gosto de acordar no mesmo local, fazer minha atividade física em jejum, ir pra minha empresa. Assim, qual é a minha vida? Eu acordo seis e meia da manhã, faço meu cardio em casa. Termino de fazer meu cardio, eu tomo meu café da manhã, tomo banho. Vou pra fábrica. Chego na fábrica oito e meia da manhã, mais ou menos, saio da fábrica três e meia. Vou pro meu centro de gravações. Faço meu treino, faço as gravações, faço podcast, chego em casa nove horas. Chego em casa de nove horas, brinco com meus filhos. Quando for onze e meia, mais ou menos, meia noite, tô indo dormir. Então isso me faz feliz. Porque pra você manter uma vida saudável, E pra você ter hábitos saudáveis, isso tem que ser uma prioridade pra você. Quais são os grandes empecilhos de um tipo, de uma vida assim? E tem muitos executivos que têm uma vida assim, tá? Isso não é a realidade de um artista. Isso é a realidade muito maior de um executivo. O cara sai seis, sete horas da manhã de casa, chega em casa meia noite, uma hora da manhã. Esse tipo de rotina é uma rotina fadada a um futuro problema de saúde. Primeiro pelo nível de estresse que você se envolve nisso. Então a gente não tá falando só de alimentação e tá falando de atividade física, mas de privação de sono. Privação de sono, cara, é um dos maiores problemas metabólicos que pode acontecer na tua vida. Porque na hora que você vai dormir, é a hora que o seu corpo se organiza, recupera forças, regenera células, produz hormônios que vão fazer de você uma pessoa saudável, uma pessoa ativa, uma pessoa psicologicamente bem. Então privação de sono é complicado. Aí você começa a ter um sono picado, acorda muitas vezes à noite e você não sabe por quê. Sono, privação de sono aumenta a tua fome. Aumenta a tua ansiedade de comer, principalmente por doces. Comendo mais, sem atividade física, você tem menor gasto calórico. O que o seu corpo faz? Acumula gordura. Acumular gordura, principalmente na região abdominal, é acumular gordura entre os órgãos. Gordura entre os órgãos, risco maior de problemas cardíacos, risco de esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E aí você vai caminhando ali pra uma expectativa de vida menor. Primeira coisa, você tem que comer. Isso é fato. E da mesma forma que cai na tua mesa comida industrializada e hiperpalatável, o que é comida hiperpalatável? É aquela comida que tem aquele sabor extremo, porque é rico em açúcar, sal e gordura. E esse alimento hiperpalatável tem uma conexão afetiva contigo que é uma coisa incrível, cara, porque ele te gera recompensa. Então você tá estressado pra caramba, trabalhando pra caramba, cheio de coisa pra se preocupar. Aí chega aquele lanchão gostoso pra você na hora do almoço. Você olha aquilo e fala assim, meu prêmio. Só que como você vive dentro de um mundo com muita ansiedade, com muito estresse, você fica esperando o momento do seu prêmio. Primeiro, é muito mais sustentável pra sua saúde você ficar em alimentos saudáveis. Até porque com alimento saudável é difícil você engordar. Acorda pela manhã. Você, acorda pela manhã. Gosta de salame? Gosto. Gosta de um pãozinho francês quentinho? Bom, bom, bom. Acorda pela manhã, aquele copão de café, e o cara vem com três pães quentinhos, com salame e queijo. Você aguenta comer os três? Aguento. É massa, né? Legal? Nós estamos falando aí em média do quê? De mil calorias? Mil e cem? Mil e duzentos calorias. Puta! Além da quantidade de salame que você colocar em queijo, mil e duzentos calorias. Legal? Vamos pegar essas mil e duzentas calorias e colocar em alimento saudável. Sabe quantas calorias tem cem gramas de morango? Trinta calorias. Sabe quantas calorias tem... Você vai comer três quilos de morango, então. Sabe quantas calorias tem, por exemplo, em cem gramas de arroz? Hã? Cento e trinta e nove calorias. Cara, se eu fizer um prato pela manhã contigo, de frutas, aveia, ovos... Você vai comer pra caramba, não vai bater. Você vai comer, que você vai falar assim, chega, não aguento mais. Quantas calorias bateu? Quatrocentos e cinquenta. Entendi. A capacidade que você tem de engordar com alimento saudável é muito baixa. A tendência é que você perca peso e, acima de tudo, fique mais ativo. Quando a pessoa tem problema financeiro e ela pega o cartão de crédito dela e termina de ferrar o cartão de crédito dela, sabendo que ela tá ferrada já, e aí ela pede um outro cartão e termina de ferrar, como é que você analisa o perfil dessa pessoa? Autodestrutiva. Eu sou ansiosa. 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 A maioria das pessoas que fazem isso são pessoas ansiosas e ela cadencia a ansiedade na comida. Porque a comida traz prazer. Isso é inegável. Comprar algo não te traz prazer? E pra algumas pessoas isso se torna o quê? Quase que um vício? É errado eu usar esse termo. Mas existem pessoas que têm uma dependência tão grande da comida que é quase que fosse um vício pra ela. E ela é incapaz de resistir. Tal qual essa pessoa que é incapaz de resistir na compulsão de comprar. E aí, ter uma vida financeira épica pra ela não é uma prioridade. Ela pode até achar que é. Mas ela não tem isso como prioridade. Prioridade é ela comprar o tênis que saiu agora. Prioridade é ela trocar o iPhone dela. Prioridade é ela sair pra balada e bancar a namorada pra impressionar a namorada. Essa é a prioridade. Ter uma vida financeira adequada não é uma prioridade pra ela. É a mesma coisa com a comida, cara. Não é uma prioridade pra pessoa ter saúde, ter um corpo legal, ter uma estética. Não deixar o botão da camisa quase estourando com aquela barriga horrorosa. Não é uma prioridade pra ela. Então ela vai e se entrega. Obesidade é uma doença. Inclusive ela tem CID. CID é o código de doença. Existe um CID pra obesidade. Obesidade é uma doença. Quanto mais você começa nessa movimentação de que a pessoa obesa, ela precisa permitir ou aceitar isso, você tá abrindo espaço pra que ela se afunde cada vez mais. Eu não estou falando de estética. Tira estética de lado. Eu acho que a pessoa precisa entender como é que está a saúde dela. O mundo não é feito das pessoas magras ou muito menos saradas. O mundo é feito de pessoas de todos os tipos. E todas elas são belas de acordo com o seu perfil, da sua visão e a sua afinidade. Agora, ignorar os problemas de saúde que vêm pelo acúmulo excessivo de gordura corporal é colocar essa pessoa sob uma condição destrutiva.